REEFER Somos extremamente apaixonados por cargas refrigeradas. Elas sempre foram um grande componente do comércio norte-sul. Esta é uma grande commodity de carga em que estamos focando e fazemos isto desde o início da Hamburg Süd. Temos muito orgulho de nosso projeto Milão. Em um período muito curto de tempo, fomos capazes de garantir uma infraestrutura em um porto onde antes não havia escalas regulares de navios de contêineres. Então tivemos que montar a infraestrutura não só do lado do porto, mas também do lado do treinamento do pessoal local. Tivemos sucesso muito rapidamente e o cliente estava absolutamente empolgado com a velocidade com que montamos a estrutura. Foi um trabalho de equipe de todos os lados da Hamburg Süd Miami, mas a satisfação do cliente foi completamente garantida. Para nós, a Cruze Company, a continuidade das relações com a Hamburg Süd, é a coisa mais importante. Por mais de 30 anos, estivemos fazendo negócios juntos e encontramos um parceiro confiável para esta empresa. O contêiner perfeito é o que chega na hora, tem a melhor tecnologia e pode garantir a melhor logística. É exatamente isto que a Hamburg Süd oferece. A tecnologia torna-se cada vez mais importante no transporte de carga de temperatura controlada. Por exemplo, frutas e vegetais exóticos, como abacates, mirtilos, uvas, que tradicionalmente eram transportados em aviões somente, são agora transportados com segurança em contêineres em navios pelos oceanos. Flores, por exemplo, são algo que também era transportado somente por via aérea. E agora, a Hamburg Süd oferece transporte em contêineres de flores da Colômbia, por exemplo, ao norte da Europa. Um aspecto em que a qualidade fica cada vez mais importante é o transporte de produtos farmacêuticos. Medicamentos, plasma de sangue, outros produtos médicos muito sensíveis, que em um mundo em crescimento, com uma população em crescimento, e com uma população que também envelhece, o transporte de medicamentos é cada vez mais importante. E é aqui que a qualidade, até mais que em muitos outros segmentos do mercado de refrigerados, é o diferencial chave. E a Hamburg Süd trabalha muito bem neste campo. Provavelmente, é incomum uma companhia de navegação empregar uma química de alimentos como eu, mas isto também mostra o quanto a Hamburg Süd valoriza a qualidade. Nos contêineres refrigerados, o foco é a qualidade. Contêineres refrigerados levam cargas de qualidade e queremos garantir a manutenção desta qualidade. Nós inventamos Cherry Express. Sabíamos que precisávamos encontrar uma forma de levar as cerejas à China o mais rapidamente possível para o ano novo chinês. Então, os navios navegaram a 20 nós. Eles todos saíram em uma terça às 10 da noite, por seis semanas, e chegamos a Hong Kong em 22 dias. Foi um grande sucesso. Os navios estavam quase cheios, e são navios grandes. Estes navios podem carregar muitos contêineres refrigerados, e foi um grande sucesso. Então, a tecnologia é muito importante para alcançar a sustentabilidade. Temos uma das frotas de equipamento refrigerador mais novos do mundo, e com estas unidades refrigeradas sofisticadas, somos capazes de reduzir o consumo para produzir o refrigeramento da carga. E esta redução do consumo também reduz as emissões de CO2. Então, se você pensa em Hamburg Süd, deve pensar em qualidade, deve pensar em proximidade com os clientes, e deve pensar em soluções personalizadas de primeira classe. Legenda Adriana Zanotto